Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha de um ano. Enfim, esse é o tanto que eu odeio camisinha, sabe? Tipo assim, na igreja não existe essa cultura de ensinar a usar camisinha. Tipo, é inconcebível na igreja você transar só por transar, sabe? Se você tá transando, mano, você tá com o propósito de lançar um boneco, sabe? Uma amiga minha me falou essa gira, achei engraçado. Quando ela descobriu que ia ser pai, ela falou, Abner, você lançou um boneco? Eu falei, assim que os jovens falam hoje em dia? Lançar um boneco? Me sentia Matel. Eu me sentia... Então a gente, enfim, não tinha essa prática da camisinha. Eu tava discutindo com a minha mina, tipo, qual método contraceptivo usar. A gente tava decidindo isso, porque a gente cogitou o Dio, mas ela tinha um histórico na família que não se adaptava muito bem ao Dio. E também a gente viu umas fotos que eu achei muito desaforo, que é uns bebês nascendo, segurando o Dio na mão, assim. Já viram essas fotos? Parece foto de pescaria, assim. É muito desaforo. O bebê nasce, tipo, vocês perderam isso aqui, gente? Pode usar, pode... A gente tava pesquisando no outro. Ela tentou aquelas injeções mensais durante um tempo, só que, tipo assim, era uma bomba de hormônio, né? Ela não tava gostando muito. Ela falou, vamos pensar num outro método? Eu falei, vamos, qual? Ela falou, vamos decidir. E foi nesse vamos decidir que a minha filha nasceu. E aí depois ela começou a pesquisar sobre processo de laqueadura, né? Só que a gente descobriu que é muito difícil pra mulher conseguir fazer laqueadura no Brasil, porque o médico considera como se fosse um pecado, sabe? Se a mulher chegar no médico e falar, doutor, eu não queria ter filho. O cara imediatamente abandona o lado cientista e vira a Damares, sabe? Ele fala, tá amarrado, varoa. Você não quer filho hoje. Mas toda mulher nasceu pra ser mãe. E aí a mulher tem que olhar pro médico e tipo, mas então, doutor, é que... A vida é minha, né? E ele fala, não. Sua vida é do senhor. Você é um vaso ungido. Posso ouvir um amém? Então é assim que opera a nossa medicina brasileira. Esse aqui, esse é o modo desoperante. Então, só que aí depois que você tem um filho, eles deixam você fazer laqueadura. O que não é a mesma coisa, né? Tipo, você me levar papel depois que eu já caguei na calça. Tipo assim, não. Mas aí a minha mina entrou lá na fila pra fazer a laqueadura. E aí, enquanto isso, ela tava pesquisando um outro método. Ela me falou, amor, descobri um outro método contraceptivo que dá pra usar. Eu falei, qual? Ela falou, dá pra eu implantar um chip. Eu falei, eu acho que eu ouvi esse papo na igreja. Você é da maçonaria? E aí eu descobri que existe uma parada chamada Implanon, que é um chip que a mulher coloca no braço, assim, ela guarda lá que nem uma pochete, assim, sabe? Fica lá, fica um pouco abaixo do ombro. Essa é a verdadeira shoulder bag, né? E aí ela entrou lá na fila, tipo assim, ela tinha que ir no posto de saúde ter uma reunião com a psicóloga e várias outras meninas que queriam implantar o chip, que aí a psicóloga decidia a ordem da fila. Aí ela tava perguntando pra cada uma qual que era o método que elas usavam. E ela chegou lá, minha mulher perguntou, qual o método contraceptivo que você tá usando? Ela falou, Jesus Cristo. E aí ela passou em primeiro na fila. Aí uns dias atrás ela foi chamada pra colocar o chip, graças ao SUS, mano. O SUS salvando desde os pobres até o Faustão, né? Achei... Vocês acompanharam isso? Achei engraçado aquele vídeo que o Faustão gravou no hospital, que até no momento que ele tá fazendo um transplante de coração, o cara tem que deixar um salve pra uma galera, assim. Doutor Rogério, que vai botar meu coração nessa fera aí. Vai se virar nos 30 aí. Quem sabe me faz vivo. É... Não tem como eu não pensar nos bordão, né, mano? Imagina o médico colocando o coração no lugar errado, o Faustão acorda, tipo, errou! Não tem como eu não pensar. É um ícone, é um ícone. Enfim, em resumo, a minha mulher implantou um chip, e agora ela faz parte dos Illuminati. Então... Tava conversando com ela sobre a aula de educação sexual que a gente teve na escola, tipo assim, eu lembro quando eu era adolescente, a gente teve uma psicóloga que foi lá na minha escola ensinar a educação sexual, só que pra gente... Pra gente era adolescente cabaço, a gente não sabia a importância daquilo, era só engraçado pra gente ver uma psicóloga levando um pau de borracha, assim, pra ensinar a colocar a camisinha, e a gente ficava, pinto! Mas a minha mina falou que ela passou por uma situação constrangedora, nessa aula de educação sexual, que a psicóloga um dia falou, gente, podem escrever suas dúvidas na folha de caderno? Não precisa escrever seu nome, me traz, que eu li aqui na frente, e a gente responde. Ela ia fazer um momento Laura Miller, assim, sabe? Aí a minha mina tinha uns 14 anos, ela escreveu uma dúvida sincera que ela tinha, ela escreveu, dá pra engravidar se masturbando? E aí ela levou lá na frente, a psicóloga pegou a pergunta dela, leu e falou, não, não dá pra engravidar se masturbando, Stephanie. E ela ficou tipo, como você sabe que era eu? E eu falei, é que a sua folha de caderno é a única que é rosa, né? Então assim, todo mundo viu você trazendo a pergunta aqui. Aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, se deu risada dessas piadas, deixa um likezinho aí, se quiser apoiar meu trabalho, deixa um comentário, me ajuda no engajamento. Pô, Abner, mas eu não sei o que comentar. Comenta a palavra UP, é rapidinha, e já me ajuda demais no alcance, demorou? Dia 14 de setembro agora, eu vou fazer um show lá no Rio de Janeiro, junto com o meu amigo Hélio de La Penha, na Casa da Comédia Carioca. Então, se você for do Rio, eu vou deixar os ingressos aqui embaixo, aparece, demorou?